Hoje dia 7 de julho, as atividades do futsal de São José do Rio Preto praticamente estão encerrando o primeiro semestre. Eu estou aqui com o Júlio Martins, que é coordenador e técnico do futsal, que hoje foi uma final muito bacana, uma Copa Municipal, onde boas equipes disputaram essa competição, inclusive a campeã da TVT, Neves Paulista, que ficou pelo caminho. E hoje essa grande final entre o Rio Preto Automóvel Clube e J. Mafuz, que é um time da cidade, de tradição, que valoriza muito essa competição. E hoje uma final bacana, 7x1, coroando o trabalho do primeiro semestre do futsal do Rio Preto Automóvel Clube. Com certeza, Fernando. Você bem disse, o campeão da TVT ficou na semifinal, nós tivemos a felicidade de vencê-los. J. Mafuz hoje valorizou o placar de 7x1, realmente foi porque nós levamos muito a sério a Copa Municipal. A nossa equipe está de parabéns. E assim, finalizamos o nosso primeiro semestre com o título, isso é muito bom. Júlio, agora para o segundo semestre, a equipe classificada para a segunda fase do Paulista Série Ouro. As grandes equipes investindo bastante, dando muito valor e importância a esse campeonato, como nunca tinha sido nos últimos anos. O que projetar para essa segunda etapa do trabalho? Primeiro, muito feliz de estar podendo chegar na segunda fase. Muita equipe que já tem tradição na Série Ouro ficou para trás. E o Automóvel Clube, com a estrutura que nós montamos, com o elenco que nós montamos, estamos chegando aí na segunda fase. A gente ainda não sabe quem serão os adversários, mas com certeza, todas as vezes que nós estivermos aqui dentro da quadra, a gente vai estar nos doando o máximo. Com muita garra, muita determinação. E assim, valorizando muito a camisa que a gente está vestindo. Bom, após essa disputa da Copa Municipal, essa final, já falei com o Júlio Martins e agora vou falar com o Alain, que é um dos atletas do Rio Preto Automóvel Clube. E nós conversamos no início do ano de 2011 sobre as projeções, sobre o planejamento. E nós estamos chegando no final desse primeiro semestre de uma maneira muito positiva. A classificação inédita nesse campeonato Paulista Série Ouro. Depois de muitos anos, uma equipe aqui da região não participava. O Rio Preto Automóvel Clube conseguiu isso. E hoje, selando esse trabalho, o campeonato da Copa Municipal frente a Jota Mafuso. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco desse retrospecto, desses primeiros meses de trabalho desse ano de 2011. Bom, como você colocou aí, a projeção desde o início do ano era fazer um bom campeonato Paulista. Primeiro ano que uma equipe de Rio Preto sobe para a Série Ouro. Viemos do título do ano passado, viemos com moral. Sabíamos da dificuldade que era disputar com equipes que disputam a Liga Nacional. Mas a gente também conhece o nosso potencial. Trouxemos alguns reforços, mas a base foi mantida. Conseguimos uma classificação inédita e antecipada. Fizemos o nosso papel, ganhamos da equipe da Jota Mafuso, uma equipe bem qualificada. Uma equipe que sempre está chegando nas finais de campeonatos da região. Inclusive, ano passado, acho que cruzamos com eles. Jogo dificílimo. Esse ano tivemos a felicidade de conseguir fazer um placar largo. Mas quem assistiu viu que não foi fácil, não. Isso é fruto de trabalho, fruto de treinamento. Isso é fruto de entrosamento da equipe. E agradecer aí você que está sempre apoiando a gente. O Fará, o Preto Tomável Clube, através do Julinho. E todo mundo que está aí por trás. Inclusive, a Secretaria de Esporte. Quando nós falamos do esporte aqui no programa Seven Nights, fica difícil não falar com o Fará, que é a referência do esporte, é o pai do esporte, eu vou dizer assim, do judô. É uma responsabilidade grande, mas ele tem assumido esse compromisso. Ele acompanha os jogos, ele visita as modalidades, ele está à frente a esse trabalho. E hoje você veio aqui prestigiar o futsal do Rio Preto Automóvel Clube, valorizando uma competição da cidade, uma Copa Municipal muito bem organizada, a equipe, vice-campeã, valorizando muito o título do Rio Preto Automóvel Clube. Mas a gente consegue enxergar, Fará, que o esporte de Rio Preto está numa crescente, outras modalidades também se destacando muito, como o próprio judô que você comanda. Eu acho que é um momento oportuno para a gente encerrar esse primeiro semestre e passar tudo isso a limpo para o público do Canal 16. Primeiramente, é uma satisfação estar mais uma vez aqui, com essa família do futsal. Você vê aqui uma noite legal, muita gente aqui. E o importante, o importante dessa qualificação são as crianças. Eu estou com o Murilinho aqui, que é da categoria sub-9, que agora, mês que vem, já vai representar Rio Preto no troféu Piratininga. Estão vendo os jogos aqui das equipes de alto nível de Rio Preto. Então, isso que é importante. A base sendo preparada aí de uma maneira muito correta, uma maneira muito legal. Isso que é importante. E isso só traz esse resultado magnífico. E nem você falou de fechar o semestre com chave de ouro. Graças ao nosso prefeito, graças ao nosso secretário, que está dando condição para que a gente auxilie em todas as modalidades e que coloque Rio Preto numa posição que Rio Preto mereça. Rio Preto no troféu Piratininga. Rio Preto no troféu Piratininga.